Amanhã é um dia importante para a democracia. Milhões de pessoas em todo o país irão às urnas nas eleições para eleger presidente da república, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O programa tema jurídico de hoje vai fazer um balanço da campanha deste ano e reforçar o que pode e o que não pode neste domingo. O tema jurídico está começando. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nestas eleições gerais, os eleitores devem levar, em média, pouco menos de 1 minuto e 14 segundos para votar na urna eletrônica. A estimativa é baseada no pleito de 2010 e considera o tempo que o eleitor se identificou perante o mesário e se dirigiu à urna até o instante que confirmou o último voto para a presidente da república. Para falar sobre as eleições de 2014, convidamos a juíza Renata Barros e o cientista político Fábio Machado. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa tema jurídico. É um prazer tê-los aqui conosco. E para começar, doutora Renata, eu queria que a gente esclarecesse para o telespectador que vai amanhã às urnas, o que é que pode e o que é que não pode. Bem, é fácil a gente delimitar as vedações neste dia das eleições, neste momento tão importante para a nossa democracia, porque a lei é bem clara em estabelecer a proibição da realização de propaganda eleitoral no dia de amanhã. Na verdade, desde a quinta-feira, 48 horas que antecede o pleito, já é proibida a realização de comícios. E desde então nós só temos tido eventos menores, como passeatas, caminhadas. Mas, no dia da propaganda em si, desculpe, no dia da eleição em si, a propaganda pode ser feita de forma individual por cada eleitor no momento em que vai à urna, através da utilização de um vestuário, de um broche, do porte de uma bandeira, mas que o faça de forma, como dito, individual, silenciosa. O que não é possível é a aglomeração de pessoas, uma prática que, infelizmente, ainda a gente verifica acontecer muito aqui na cidade, mas que é necessário combater. A lei é clara em vedar a aglomeração de pessoas no dia da eleição, a divulgação de qualquer espécie de propaganda nessa ocasião, como também o uso de carros de som, ou o próprio carro do som particular, às vezes as pessoas param na rua e colocam o som com jingles de campanha. Essas são condutas incriminadas na nossa legislação, puníveis com detenção de seis meses até um ano, e que nós estaremos na rua justamente para tentar combater essa prática. A senhora percebe que esse tipo de comportamento passivo de punição, ele vem reduzindo a cada campanha? Por exemplo, na campanha anterior, o que vocês têm da conta que as pessoas ainda adotam essa prática considerada criminosa? No dia da eleição, ainda verificamos isso aqui em Campinha Grande. Nós percebemos que, de uma forma bem exaltada, o envolvimento da população, as pessoas vão realmente às ruas, não apenas ao seu local de votação, mas a partir de determinado momento do dia, as pessoas se envolvem em uma verdadeira festividade. É uma festa da democracia, como se costuma dizer, mas a gente tem regras para cumprir, para possibilitar que todas as outras pessoas transitem com facilidade pela cidade, que compareçam livremente ao seu local de votação, que não sofram qualquer embaraçamento nesse ato de ir e votar e voltar da votação. Então, as medidas que são previstas para evitar essa aglomeração é justamente para livrar os eleitores de qualquer tipo de pressão político-partidária naquele momento em que ele tende a exercer o seu direito de ir votar. Professor Fábio, muito tem se falado nessa campanha, em especial, que há uma certa apatia. A gente que mora em Campinha Grande sabe de quanto o povo campinense costuma se envolver, de fato, com o processo eleitoral. Mas me parece que este pleito, especificamente, a gente não tem percebido muito isso. E, ao contrário, muito mais uma apatia. O senhor acredita que isso, de fato, está acontecendo e que razões levam a isso? Bom, dentre outras razões, eu acho que a gente poderia enumerar várias, mas o que me ocorre nesse momento são, pelo menos, duas que eu reputo como sendo fundamentais. A primeira é a questão, realmente, do desenho institucional. Penso eu que já seria o momento de nós discutirmos, a própria sociedade, os agentes, os atores políticos, o mundo político, discutir uma reforma política. Eu acho que seria um momento que a gente já poderia pensar nisso. É verdade que os políticos, em sua maioria, não gostam, não pretendem fazer, porque ferem os seus interesses políticos. O desenho que está aí colocado. Então, tem algumas coisas que poderiam ser mudadas. E o que não estaria funcionando na nossa análise? O que é que não estaria bem funcionando? Bom, os próprios partidos políticos, no sentido de que o partido político hoje, como nós entendemos nas democracias ocidentais, no mundo ocidental, e o Brasil faz parte dessa cultura democrática, como a doutora Renata já havia falado aqui anteriormente, é no sentido de que os partidos representem, são partidos modernos, partidos que representam setores da sociedade, representam os anseios da sociedade, parcelas da sociedade. O que é que está acontecendo na política brasileira, e a Paraíba está inclusa nisso? Isso é uma crise nacional. É a falta de representatividade dos partidos. Os partidos, eles emergem no ano eleitoral, naquela hora eleitoral. Eles são convocados para fazer suas convenções e fazer a lista dos seus candidatos que vão participar do pleito. Mas eles não têm uma vida política efetiva nos intervalos das eleições. Para mobilizar a juventude, para fazer, como uma instituição, como qualquer outra que você faz. Por exemplo, tem gente que acha esquisito eu falar isso, mas a igreja, por exemplo. O que é que as igrejas, sejam elas quais forem, elas têm uma inserção na sociedade permanente. Então as pessoas agregam, ficam, é uma instituição que eu estou tomando como exemplo. Os partidos políticos foram feitos para fazer política permanentemente. Não é uma instituição para aparecer tão somente nas eleições. Tem que ser política do cotidiano, não pode ser sazonal. Exato, então é sazonal. Tanto é que você tem partidos de aluquel, partidos que não têm representatividade, candidatos que não têm densidade eleitoral. E como os partidos não têm isso em torno de programas efetivos, de uma natureza ideológica que é necessária, de um pensamento... De respeito a essa natureza ideológica que a gente verifica essa... E ficam essas disputas que são alheias à sociedade de uma maneira geral. Evidentemente que os cidadãos vão vendo, percebendo isto e dizendo, olha, eu não faço parte disso, eu não tenho tese, isso não me representa, eu não me sinto representado. Então, as coligações foram feitas aqui na Paraíba, foi público, foi notório a forma como as coligações se deram antes das convenções, por interesses que, na minha análise, o critério foi o cálculo eleitoral. Só. Então, somente, eu posso, nessa colegação, estar nessa colegação, fazer isso. Qual é a estratégia? É que, assim eu estando, eu posso me eleger. Há uma probabilidade maior de eu me eleger. Só. E mais nada. Quer dizer, então você não está mais... Você não tem mais, então, aqueles critérios, outros critérios que a população gostaria que tivesse. De você ter um grupo político que representasse, olha, nós estamos, nós temos aqui uma orientação, tem um projeto de governo, as ideias que nós estamos defendendo e tal. claramente, como nós vemos em outras sociedades. Se eu ainda tenho tempo, eu poderia dar um exemplo aqui. Você imagina que o Obama, agora, chegasse na televisão e dissesse, olha, eu vou mudar para o Partido Republicano. Ou então, o presidente francês, François Hollande, chegasse para a população e dissesse, vou abandonar agora o Partido Socialista e agora eu vou fazer parte do Partido Le Pen, que é um partido de direito. Pensável, porque não teria a sociedade de dizer, mas que é isso? Não é possível, porque você tem uma trajetória, e isso você fala com o Partido. Partido sólidos, que você precisa ter. Então, no campo eleitoral, os partidos não representam. Aí você tem uma crise de representatividade. E os políticos, os políticos são os primeiros responsáveis. A sociedade tem uma parcela de culpa, porque elas também podem se mobilizar. Eu acho a sociedade muito apática, no momento, no Brasil. Apesar dos movimentos do ano passado. Mas aí é uma outra questão que a gente poderia discutir aqui, pontuar. Mas eu acho, enfim, a sociedade muito apática e os políticos têm a responsabilidade de mudar esse quadro. Eu não vejo no horizonte lideranças, e eu estou falando até nacionalmente, que incorpora isso que a gente está falando aqui agora. E isso que eu estou falando, embora seja algo mais técnico, seja algo especializado, mas é a sensação, é do coração dos cidadãos e das pessoas, quando eles falam conosco, dizem a mesma coisa. Professor Fábio, então, eles compartilham conosco essa sensação de não serem representadas. Doutora Renata, nessa ausência de sustentação ideológica do partido, gerando essa apatia na população, tem algum impacto no trabalho da justiça eleitoral, por exemplo? Até que ponto a fiscalização tem percebido uma mudança em função dessa apatia, provocada por essa ausência de sustentação ideológica? Certamente tem essa repercussão. Inicialmente, eu queria dizer que eu concordo com o que o doutor Fábio colocou. E, assim, em uns termos mais leigos, sem ser essa profundidade da ciência política, da qual eu não sou detentora, Então, o que a gente percebe é que as pessoas comuns da sociedade, elas já se aperceberam de quanto alguns candidatos são voláteis, quanto não têm respeito às suas ideologias, como não vislumbram um partido como um projeto, como o senhor disse, mas apenas como um fim eleitoreiro. E aí, a gente percebe que, hoje, o mais simples cidadão, ele já tem algum entendimento e diz, mas esse candidato na eleição passada defendia isso, estava de tal lado e hoje ele já mudou. Então, acredito que tudo isso venha repercutindo nessa apatia apresentada do eleitor. E isso reflete também no serviço da justiça eleitoral, a partir do momento que a gente se vale muito da participação do povo, através de denúncias, de representações, de notícias, de crimes, notícias de irregularidades. E, embora a gente ainda esteja contando e agradece com isso, a gente percebe, de qualquer modo, uma diminuição nessa procura pela justiça eleitoral. E não esqueça, o primeiro turno das eleições de 2014 acontece amanhã, no horário das 8h às 5h da tarde. Para exercer o voto, o eleitor deve levar um documento de identificação com foto, que pode ser a carteira de identidade, o passaporte, a carteira de conselho profissional, o certificado de reservista, a carteira de trabalho ou a carteira nacional de habilitação. Não serão aceitos documentos não oficiais ou aqueles em que não consta a foto do eleitor. O cidadão, mesmo que não porte o título de eleitor, poderá exercer o voto mediante a apresentação do documento de identificação com foto. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje aborda a questão das eleições de 2014. Professor Fábio, a gente tem, às vezes, muita confusão na cabeça do eleitor, com relação a voto nulo, voto em branco. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa diferença e o impacto de uma opção como essa. Bom, o voto nulo, ele representa o desejo do eleitor de simplesmente não votar em nenhuma coligação, em nenhum partido, em nenhum candidato que ali esteja. Ele quer, efetivamente, é como se fosse uma demonstração de que ele não quer participar daquele processo, daquele processo eleitoral que está ali naquele ano. Então, ele anula, ele anula o seu voto. Não há, a manifestação do eleitor no voto nulo é exatamente essa, de todo o processo. Com o voto branco, o entendimento é um pouco diferente. Não se trata do eleitor anular e não participar do processo. O que ele indica com o voto branco é dizendo o seguinte, olha, das candidaturas possíveis, daquelas que estão aí, nenhuma delas é da minha preferência. Mas eu também não queria deixar de participar do processo. Eu gostaria de ter um candidato para votar, mas, então, eu não vou anular meu voto. Eu vou votar em branco. Por quê? Porque não tem desses candidatos aí ou de partidos nenhum que me agrade o que eu possa votar. Então, essa é a diferença. Agora, tem implicações efetivas no processo eleitoral? Tem. Então, o que é que o telespectador deve observar? Observar o seguinte, a justiça eleitoral, ela compreende que, para a majoritária, significa dizer o seguinte, você votando para governador, para presidente da república, os votos que serão computados são os votos tão somente válidos. Os votos válidos para efeito do pleno, da eleição, quem vai ganhar. Já na proporcional, que significa dizer o seguinte, você está votando para deputado federal, deputado estadual. Aí, neste caso, a justiça eleitoral, ela vai computar no resultado final, para efeito do quociente, os votos brancos e os votos nulos. Na prática, o que é que isso significa? O que é que o telespectador tem que entender? Entender que aí, nesse caso, tem efeito sim. O voto dele não está sendo colocado na lata do lixo, vamos dizer assim. Ele está sendo computado. E aí, o quociente pode aumentar e diminuir, no hipótese. Se você tiver muitos votos brancos e nulos, o quociente necessário para eleger um deputado federal ou estadual, ele vai diminuir. E o inverso, a mesma coisa. Se você tiver poucos votos nulos e brancos, o quociente sobe. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que, para um deputado federal ou estadual se eleger, ele vai precisar de mais votos. Em resumo, qualifica o voto. Então, aquele cidadão que está, na proporcional, votando nulo e branco, ele está desqualificando o processo. Ele está desqualificando. Ou seja, é possível que um candidato se eleja com metade dos votos, por exemplo. Não importa. Metade dos votos que ele poderia se eleger. Então, ele está se eximindo, ele está contribuindo para a qualidade menor do voto. Portanto, nesse sentido, eu não acho que na proporcional não seria muito interessante que a população anulasse o voto ou votasse em branco, porque vai ter um efeito concreto no resultado. Doutora Renata, a gente tem ainda, pessoal que não quer participar, temos o caso do voto nulo e branco, mas aquele que não vai, de fato, até a urna, que implicação ou que punição ele terá se ele não justificar essa ausência? Bom, como é de conhecimento público, o voto é obrigatório aqui no nosso país, aqueles que sejam maiores de 18 anos. Então, a recusa, em comparecer à ausência, a urna, ela tem implicações a partir do momento que a situação do eleitor passa a ser considerada irregular perante a justiça eleitoral, impossibilitando a expedição de uma guia de uma certidão de quitação eleitoral necessária, por exemplo, para tirar passaporte, para se submeter a exames com custos públicos, a participar de licitações, no caso de pessoas físicas, enfim, existe uma repercussão na vida, na esfera pessoal de cada eleitor que muitas vezes passa desapercebida, não é de conhecimento. Além disso, caso não seja feita a justificativa pela ausência ou, ainda que decorrido o período da eleição, não apresente o eleitor ao juiz eleitoral uma comprovação devidamente documentada da impossibilidade de comparecimento por algum motivo de força maior ou caso fortuito, é prevista a aplicação de uma multa ao eleitor. E ainda, havendo por três vezes consecutiva a ausência injustificada às urnas, ocorre a anulação do título. O título passa a ser considerado inválido e trazendo as mesmas consequências na esfera pessoal do eleitor. Quem estiver viajando, como é que deve proceder? Caso seja dentro do Brasil, é possível a ele justificar o voto em qualquer sessão eleitoral. Caso esteja no exterior, ele pode, posteriormente à eleição, período de até 30 dias, requerer ao juiz eleitoral da sua zona eleitoral o acatamento dessa justificativa para a ausência. Professor Fábio, eu queria falar um pouco sobre a questão dos debates eleitorais. A gente tem tanto nacionalmente, nas redes nacionais, mas também na cena local, com várias emissoras promovendo esse espaço. Como é que o senhor viu, o senhor acompanha, foram vários os debates, seja emissoras de rádio ou de TV, que avaliação o senhor faz desse aproveitamento do espaço por parte de quem está concorrendo e por parte do eleitor? Como é que ele pode tirar melhor aproveitamento disso? Olha, Carla, nessa eleição especificamente, se discutiu muito a capacidade, por exemplo, das redes sociais. Qual o alcance que ela teria, a influência que as redes sociais teriam no processo. E nas oportunidades que eu tive de tratar desse assunto, eu venho assinalando o seguinte. Admito que há uma progressão dessa influência, mas, por exemplo, nesse instante ainda ela não é, no caso brasileiro, no caso do Brasil, ela não é tão importante, tão efetiva quanto a televisão, quanto os debates da televisão ainda são. Então, você tem, no caso brasileiro, os debates ainda com audiência muito grande na televisão, principalmente o pai de família, a família que se reúne em casa. Tem muita gente ainda que vai para casa à noite, depois do trabalho e tal, e eles assistem, eles terminam vendo alguma coisa, mesmo que não gostem e tudo mais. Agora, nos setores mais especializados, tanto dos atores políticos de maneira geral, vocês, jornalistas, o pessoal de marketing político, cientistas políticos da área jurídica, há um certo consenso, pelo menos, a meu ver, de que o desenho, a formatação dos debates parece que está se esgotando. A forma como essa formatação que é dada aqui muda praticamente nada, de uma emissora para outra, etc. Parece que isso está se esgotando. Isso se torna monótono, cansativo. É um espaço utilizado, em seu maior tempo, para disputas mais privadas, acusações, etc. E os planos, os programas de governo, eles passam muito ao largo. Eles não explicam exatamente o que vão fazer nas áreas específicas das políticas públicas. E eles também não dizem, muito menos, como é que vão fazer. Seria muito interessante que a população soubesse. São três coisas. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, com quais recursos eu vou fazer aquilo. Acho que a população tinha o direito de saber como é que você está dizendo. Porque já que você está criticando a gestão que está aí, o que eu estou... É, eu gostaria, eu acho que eu vou dizer, bom, então eu estou me candidatando porque eu tenho algo melhor daquilo que está colocado. Então eu vou fazer isso aqui e dessa maneira. E em quanto tempo eu vou fazer também, não é, professor? Porque tem muita gente que diz assim, olha, mas o que você está fazendo agora é porque eu já deixei no meu governo, não é aprovado, com a verba, então em quanto tempo também efetivamente é possível. Então nesse sentido, tendo essas considerações em mente, então eu acho que os debates deixam muito a desejar. Inclusive nacionalmente. Replica-se da mesma forma, não é só o caso aqui da Paraíba, mas o caso nacional. Você vê o debate dos presidenciáveis, é a mesma coisa, não é isso? Mas um ponto que eu queria ainda tratar é sobre algumas figuras que estão no debate que têm uma representação muito pequena, partidos muito pequenos. E eles entram como franco-atiradores no debate. É uma metralhadura giratória. Então, franco-atiradores, mas você vai promover a sigla. Praticamente você está promovendo só a sigla, porque a gente não tem a menor condição de competir. Então eu acho que deveria rever o desenho. Eu não sou contra o sistema muito partidário. Acho que é só lutar para a democracia. Mas aí a gente precisa rever essa, talvez, cláusula de barreira ou alguma maneira que a gente pudesse ver partidos se tivesse realmente representação na sociedade. Certo. E só lembrando, não esqueça de levar uma cola para facilitar na hora da votação e agilizar o processo. Amanhã, a ordem de votação na urna eletrônica obedecerá a seguinte ordem. Deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Voltamos ao último bloco do programa tema jurídico, que hoje está abordando as questões das eleições deste ano. Doutora Renata, a gente tem uma novidade para este ano, que é a biometria. Como é que vai ser esse processo? A eleição com o processo da biometria, ela vai envolver a identificação do eleitor através da sua digital. Quando foi feita a revisão do eleitorado com a coleta dos dados biométricos, todos fizeram o cadastro das suas digitais e isso será utilizado para possibilitar o acesso à urna eletrônica. A gente está aí vivendo uma febre de selfs, todo mundo querendo registrar a própria imagem e jogar na rede. Vai ser permitido o uso de celular na cabine de votação? Não, a lei das eleições de 9.504 e 97 é bem clara já ao dispor que não é permitido ao eleitor portar telefone celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento, radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. É justamente para possibilitar que a pessoa vá exercer o seu direito a voto sem necessária... Como eu posso dizer, alguns ainda se utilizam no interior daquela questão de depois fazer prova de quem votou. Então, é uma forma de se garantir que o eleitor exerça o seu direito de voto livremente e não quebre o sigilo determinado legalmente através dessa divulgação do voto. Por isso, o eleitor precisará deixar o seu instrumento de telefonia, máquina fotográfica ou similar na mesa receptora assim que ingressar na sessão eleitoral. Professor, você percebe a necessidade da presença do exército no dia do pleito em Campina Grande? Olha, é interessante porque as últimas eleições, salvo o melhor juízo, aqui na Paraíba, em Campina Grande, existe essa... a gente tem testemunhado a presença das tropas federais aqui e tudo. Eu, de forma... talvez, das perguntas que você me formulou, Carla, talvez esta seja a pergunta mais difícil para responder. Pelo seguinte, por falta de... eu estou sendo muito honesto com o telespectador, com a doutora e com você, porque é preciso que essa... quem é solicitou deve ter uma base da qual eu não estou exatamente... eu não conheço. As razões efetivas pelas quais você está pedindo a força federal aqui. Então, eu tenho até dificuldade de dizer assim, olha, sou favorável ou não, se eu não tenho uma segurança em torno das razões pelas quais está colocado, mas existe alguma confusão, alguma coisa, alguns indícios ou evidências? Quais são os critérios, doutor Renato? Doutora, eu acho que talvez, doutora Renato, eu possa melhor dizer... Quais são os critérios? Porque a decisão por requisitar tropas federais, ela foi feita conjuntamente pelos quatro juízes eleitorais, né? E nós, especificamente nessas eleições de 2014, como os senhores puderam perceber, nós postergamos ao máximo essa requisição, justamente monitorando as ocorrências, verificando a situação da cidade, a fim de aquilatar se haveria necessidade. Acredito que nos quatro ou cinco últimos pleitos houve a presença das tropas federais aqui em Campina Grande e em algum dessas eleições foi exclusivamente aqui em Campina, no estado da Paraíba, como está ocorrendo dessa vez. Nós levamos em consideração o histórico da cidade, vários precedentes que constam em relatórios que foram sendo deixados de gestão eleitoral à gestão eleitoral, relatórios de setores de inteligência da Polícia Federal a respeito dos bastidores da criminalidade da cidade e do envolvimento de todos com essa questão eleitoral. Além disso, nós percebemos do próprio acompanhamento da campanha eleitoral, ainda que vocês considerem a questão de uma diminuição na participação do eleitorado, nós temos conhecimento, ciência da comoção que a eleição ainda causa aqui na cidade de Campina Grande, de uma forma diferente, por exemplo, do que ocorre na capital, onde isso não acontece. E aqui a gente tem uma preocupação com a ordem pública no dia da eleição. A minha preocupação é com a segurança do eleitor, daquele que foi votar, que está indo votar e daquele que está retornando do seu voto. Em alguns pontos da cidade existiu, e aí a gente atua de uma forma preventiva, de se tentar coibir, que isso se repita, existiam casos de impedimentos a sair de determinadas comunidades para ele votar, pressão para que o voto fosse direcionado a determinadas candidaturas. E, além disso, na rua em si, as pessoas aqui descumprem a legislação no que se refere à aglomeração, à realização, inclusive, de miniscarreatas, de passeatas, de exercício de propaganda, vedações que, como eu disse anteriormente, são impostas na lei, e que a polícia militar, cujo contingente já é bastante direcionado à segurança dos locais de votação, a guarda das urnas eletrônicas, ele fica com um contingente reduzido para tentar garantir a ordem. Então, somando todos esses aspectos, ainda que nós não tenhamos dados concretos de episódios ocorridos agora, nesse pleito, de maior gravidade, só questões de gravidade comum, inerentes a esse pleito, nós decidimos por submeter ao Tribunal Regional Eleitoral esse pedido, o qual foi acatado, como também deliberado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E eu insisto na questão de que é uma medida que tenta, sobretudo, garantir a ordem pública no dia da eleição. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. E pedir que, por favor, façam aí as considerações finais, começando com a doutora Renata. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de divulgar, e aproveitamos para conclamar os eleitores a comparecerem, a participarem nessa festa da democracia, de exercerem o seu direito de voto, que se sobrepõe ao dever de ir às urnas votar, mas a oportunidade que lhe é dada legalmente de fazer as suas escolhas, as escolhas dos seus dirigentes para a sua cidade, para o seu país, para o seu estado. Pedimos a colaboração de toda a população, no sentido de se respeitar essas normas eleitorais no que se refere às aglomerações, aos tumultos, à boca de urna, que é a conduta incriminada e que estará sendo monitorada no dia da manhã e que, a partir das 17 horas, com o resultado, com a divulgação dos resultados, entrem todos em festas. Mas que, durante o período da votação, a cidade fique em tranquilidade, em resguardo, aguardando esse momento final. Obrigada. Obrigada. Professor Fábio. Embora a democracia não seja redutível exclusivamente às eleições, mas eu faço as minhas palavras, se a senhora me permite, as palavras da doutora Renata. Eu acho que nós devemos valorizar as eleições, o processo eleitoral. Tivemos momentos no país indesejáveis, períodos autoritários, que nós não gostaríamos de retornar. Então, aproveitar. Eu acho que o cidadão deve aproveitar esse momento. Deve. É um direito, mas também é um dever, no sentido de você fortalecer a democracia. Nós estamos de direito democrático. Então, eu acho que o eleitor deveria aproveitar esse momento e votar tantas quantas vezes fossem chamados para ele decidir sobre que governo nós queremos, que país nós queremos. Obrigada. E obrigada você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. E só mais uma dica. Caso você tenha alguma dúvida sobre o local de votação, basta acessar o site do TSE ou do TR da Paraíba, que você terá como localizar o seu local de votação. Boa eleição e até sábado que vem com mais um tema jurídico da FACISA. Boa eleição e até sábado que vem com mais um tema jurídico da FACISA. Boa eleição e até sábado que vem com mais um tema jurídico da FACISA.